E seu caminho, mas peço perdão, se o meu coração vier pra quejar Me ajuda Jesus, levar minha cruz e me restaurar Com a tristeza, dentro do seu sofrimento, naquele momento que te crucificou E nos meus pecados você morreria, e naquela cruz por mim se entregou Como é que vou deixar de amar, o Senhor Jesus morreu no meu lugar Não dá pra fugir, é preciso entender e ver, esse amor existe em mim É da fonte que vem de você, é tempo de agir É momento de aceitar, o amor não vale assim Só Jesus pode me buscar Vou seguir seu caminho, mas peço perdão, se o meu coração vier pra quejar Me ajuda Jesus, levar minha cruz e me restaurar Com a tristeza, dentro do seu sofrimento, naquele momento que te crucificou Pelo meus pecados você morreria, e naquela cruz por mim se entregou Como é que vou deixar de amar, o Senhor Jesus morreu no meu lugar Não dá pra fugir, é preciso entender e ver, esse amor existe em mim É da fonte que vem de você, é tempo de agir É momento de aceitar, o amor não vale assim Só Jesus pode me buscar Aleluia Oh, aleluia Jesus Ele tá na casa, meu irmão Aleluia Glória a Deus Ele tá na casa Aleluia Oh, aleluia